Você provavelmente já deve ter ouvido falar da história desta casa abandonada aqui, que ficou famosa através de um podcast da Fona de São Paulo contando a história de uma senhora de passado criminoso procurada pelo FBI nos Estados Unidos e que na semana passada tornou essa rua aqui um verdadeiro palco de um espetáculo protagonizado por poder público, curiosos, emissoras de TV e influências. Mas você provavelmente nunca ouviu falar da escola abandonada, exatamente. Essa escola, cuja obra começou em 2014 e já paralisou duas vezes, era para estar recebendo mais de 1.700 alunos do ensino fundamental, já se gastou em toda essa estrutura aqui quase 8 milhões de reais, e hoje virou um local completamente abandonado, um verdadeiro lixão a céu aberto que abriga cerca de 30 usuários de drogas aqui, infelizmente. E se você quiser saber mais da história da escola abandonada, confira aqui embaixo todo o histórico, toda a fiscalização que já fizemos, as denúncias e como isso chegou a estar nessa situação que está aqui hoje.